Olá, meu irmão, minha irmã, como você está nesta madrugada? Você que ligou o seu aparelho de TV agora, você que está conosco aqui no silêncio desta madrugada, nós queremos trazer a você, neste mês de setembro, uma mensagem para que você possa deixar de lado os pensamentos negativos. Às vezes, nós alimentamos coisas negativas dentro de nós, que faz com que a gente fique estático, parado no tempo, que você possa se libertar disso. Hoje, nós celebramos um feriado nacional, não é verdade? E queremos também que você possa se libertar de coisas, pessoas, situações, pensamentos que aprisionam você. O que te faz ficar preso a lugares? O que te faz ficar preso ou presa a pessoas, a situações, a pensamentos? E neste mês da Bíblia, nós queremos usar a Bíblia com você. Pegue a sua Bíblia agora. Isso. Você que está em casa, vamos meditar este texto. O que nos é proposto na Carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, capítulo 5, versículo 1, seguintes. Vamos meditar o que é a nossa liberdade em Cristo. E o texto nos ensina. Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Prestem atenção. São Paulo está alertando. Prestem atenção. Eu, Paulo, afirmo que se vocês deixarem que aqueles que circuncindaram Cristo, então também vocês não têm nenhum valor para vocês. Repito. Isto mais uma vez para qualquer homem que deixar que os circuncindem. Vocês que querem que Deus os aceite porque obedecem a lei, estão separados de Cristo e não têm a graça de Deus. Mas nós temos a esperança de que Deus nos aceitará. E é isso que esperamos pelo poder do Espírito de Deus, que age por meio da nossa fé. Pois quando estamos unidos com Cristo, não faz diferença nenhuma estar ou não circuncidado. O que importa é a fé que age por meio do amor. O que importa é a fé que age por meio do amor. Veja que a fé pode ser, de fato, colocada em prática por meio do amor. Por isso que o amor não pode ser somente um sentimento. Por isso que o amor não pode ser somente de palavras. Mas o amor precisa ser de atitudes. Atitudes que, de fato, possam ter dentro da nossa trajetória humana. E como que estão as suas atitudes? Mediante aquilo que você diz. Padre, eu acredito. Padre, eu tenho fé. Padre, realmente eu posso levar a minha vida adiante? Mas o Senhor te pede, meu irmão, minha irmã. O Senhor te pede. E pede a mim também. Pede a todos nós batizados. Que possamos nos desprender. Paulo está ensinando desprendimento da circuncisão da época. Desprendimento daquilo que era passado. E estar conectado ao novo. O que é o novo? É Cristo? O que é o novo para você hoje? Um lugar? Um trabalho? O seu relacionamento? Seus filhos? Tudo isso é novo para mim, padre. Que bom! Então, abrace aquilo que é novo. Porque Deus está te dando responsabilidades. Responsabilidades que precisam ser cumpridas por você mesmo. Ninguém vai fazer aquilo que você precisa fazer hoje. Então, se você está preocupado nesta madrugada em não fazer algo que lhe foi confiado, faça. Faça, porque Deus capacita você. Faça pela sua liberdade. Não fique preso a ninguém, a nada e nem lugar nenhum. Não fique preso a pessoas. Não fique preso a lugares. Não fique preso a objetos. Não seja escravo de exatamente nada, porque Deus te quer de forma inteira e verdadeira. Vamos rezar juntos? Quero rezar por você, para que estas correntes que estão aprisionando você sejam quebradas. Quebradas por uma ação de Deus na sua vida, quebradas por uma ação divina na sua vida. E o Padre vai rezar por você neste momento. Senhor Jesus, na tua presença, assim como estamos, rezamos por estes que estão conosco agora, aqui na TV Evangelizar. Rezamos, Senhor Jesus, por esta casa. Entre, Jesus, em todos os cômodos desta casa. Entre, Jesus, neste lugar, neste quarto que estão estes enfermos neste hospital. Entre, Jesus, na mente destas pessoas. Afasta, Senhor Jesus, toda preocupação, tudo aquilo que não provém de Deus. Abençoa, Senhor, a esta família. Neste mês de setembro, nós os pedimos, Senhor, a liberdade completa destas pessoas. De você, a sua liberdade completa, hoje nós colocamos nas mãos do Senhor. Pela graça e pela misericórdia de Deus, que é Pai. Filho, Espírito Santo. Amém. Que bom rezar com você. Que bom estar com você nesta madrugada. Que bom permanecer com você, que está se preparando para o seu trabalho. Tantas pessoas sempre nos falam, aqui na TV Evangelizar, Padre, quando o Senhor reza de madrugada, eu estou preparando a marmita, eu estou preparando os alimentos para deixar para os meus filhos em casa. Por isso que queremos sempre trazer a você qualidade de vida. E esta mesma qualidade de vida é você que também precisa gerar, aqui dentro do seu coração, dentro da sua mente, e você expandir o seu pensamento. Expandir a sua vida pela liberdade que Deus te deu. Não fique escravo de ninguém. Não fique escravo ou preso a relacionamento nenhum, como já o falamos, mas que você possa levar a sua vida, não sozinho, mas com Cristo. Que o Senhor abençoe a sua casa. Que o Senhor abençoe o seu trabalho. Que o Senhor abençoe a sua família, os seus filhos que estão dormindo neste momento. Que o Senhor abençoe a sua mente. E livre você de todo o pensamento negativo. Que Deus te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique agora com o nosso querido Padre Reginaldo Manzotti. Evangelizar é preciso.